Eu vou surpreender a Rafa com o aquário 50 peixes? Pode ficar com raiva Ai, então eu não quero abrir Ai não, Felipe! E aí galera, tô começando mais um vídeo aqui pro meu canal E dessa vez meu pai me deu uma ótima ideia De comprar um aquário pra mansão Foi eu que dei essa ideia não, mas tudo bem Então, a Rafa não sabe de nada E eu vou surpreender a Rafa com o aquário Lá pra mansão com 50 peixes 50 peixes? Tem que ser um aquário bem grande Tem que ser um aquário de 50 litros Não, não é muito grande, Felipe Não dá não, pô Compra menos, faz um teste primeiro Bom, a Rafa não sabe Então vou fazer essa surpresa Pegar um aquário novo e colocar peixes dentro E vamos ver qual vai ser a reforma da Rafa Tem que comprar filtro, comprar comida, limpador Até uma porção de coisa É um kit completo Tu acha que a Rafa vai ficar bolada? Não, ela vai gostar É um bichinho, né? Eu acho que ela vai ficar bolada Porque outro dia a gente vê que ela... Não quero cuidar de bichos nenhum Ah, mas o peixe é fácil Tu leva só duas... Tu pode cuidar pra gente? Não, não, não dá E ainda tem que ter cuidado com a gata Mia Que ela vai lá de vez em quando É mesmo Visitar vocês Ela pode mergulhar lá e pegar uns peixinhos Então já tô aqui na loja Onde a gente vai comprar isso tudo Vamos lá E montar o nosso aquário Lá dentro da mansão com a ajuda do meu pai E vamos ver a reação da Rafa Será que ela vai ficar revoltada? Eu acho que ela vai se assustar muito Vamos ver Vamos ver Mas antes vamos lá comprar o aquário Os peixes, tudo Bora Caraca, parece um tubarão Grandão, né? Aqui, ó Tem vários pequenininhos Ó, meu pai achou uns aqui Que tem, olha lá Outros com o olho grandão Eles são legais, né? É Tipo assim, eu não gostei muito dos aquários que tem aqui Mas a gente vai ter que ir em outra loja, pai Ah, é aonde? Vamos procurar Eu vou mostrar os aquários que tem Aqui, gente Os aquários que tem Eu queria aquele ali, ó Só que maior Existe o maior desse E eu queria o maior Meu pai vai perguntar se tem Outra loja pra ver Se tem mais Coisas Assim, coisas diferentes Ou não Então, caso tenha Eu compro na outra loja Se não tiver Eu volto e compro nessa aqui mesmo Vamos lá na outra loja agora Eu vou mostrar pra vocês É claro Tô ansioso pra ver a reação da Rafa Da Stephanie Todo mundo Então, vamos lá pra outra loja Porque a Rafa não sabe Que vai ter um peixe para cuidar agora Acabei de chegar aqui na outra loja Vamos ver se aqui tem mais aquários disponíveis E é que eu acho que eu vou comprar aqui, hein, pai Aqui nessa loja tem muito mais peixinhos e aquários Vamos ver Eu vi que a Rafa tá fora de casa, então Ela vai voltar antes da gente chegar lá, né Mas o ideal seria a gente chegar lá, montar tudo Quando ela chegar até a surpresa, entendeu? Meu Deus Ela vai ficar desesperada, eu acho Vamos ver Ela vai ter que tomar conta de uma porção de peixinhos Não, pai Você que vai cuidar Não Falou que é fácil? Então vamos lá que a gente tá chegando na loja Quando chegar lá eu mostro pra vocês Mostra um jeitinho a tudo, entendeu? Esse daqui é só o vidro Então a gente tem que procurar Mas tem vários Tem vários peixinhos também ali, ó E aí, pai? É, vamos escolher Não pode ser um gigante Senão não vai ter a mina pra botar mesmo Poxa, a pessoa vai errar, vai ficar revoltada Comprado um gigante Chegar com um desse aqui, né Bom, galera Chegamos aqui na mesma loja A primeira que nós viemos E nós decidimos Vamos levar esse daqui, ó Grandão Bonito Gigante E vamos colocar os peixes Já compramos as coisas que tratam Trata água, né Pra colocar os peixes Vamos pegar os peixes ali Vamos pegar vários Várias espécies, né Sim Espécies amigas, né É, a gente viu A gente viu que as espécies podem ficar juntas Vamos pegar E também vamos pegar a comida, né, pai? Ouvidinha pra eles direitinho A gente nem perguntou sobre a comida, né É, não perguntou Mas vamos pegar aqui Vamos pegar umas pedras Mais coisas pra ornamentar E é isso Será que vai dar certo? Eu acho que vai dar certo sim Tranquilo Esse aquário aí Esse aquário Eu gosto de pegar o peixe E vamos pegar mais enfeites aqui Que eu acho que é a parte legal, né Acho que a Rafa vai gostar Dessa parte dos enfeites Vamos pegar esse daqui O que que tu acha desse, pai? Aqui Que bonitão Maneiro, né Mas vou pegar só mais um Tá combinando ali Só mais um enfeite Vai ficar maneiro Vou pegar um negocinho aqui, ó Acho que de pirata aqui, ó Tá bom esse, né, pai? Tá Piratão Pirata Pronto Já tem os enfeites Já tem as cores Tem tipo uma água viva também Meio estranha ali Tá precisando pegar também Uma estrela do mar, galera Mas só tem grande demais Vou pegar uma tartaruga Bom, galera Já compramos tudo Meu pai tá segurando aqui Os peixes Estão na sacolinha E a gente tem que chegar Pra colocar eles no aquário, né? Isso Então vamos lá Que as coisas estão aqui Tá tudo pronto Vamos ver qual vai ser A reação da Rafa E eu vou mostrar também Preparando o aquário Que é a parte mais difícil, né Tá aí, não é tão difícil não Vai dar tudo certo Bom, galera Já estamos aqui, ó Com o aquário na posição Vai ficar embaixo Do Rafa e Luiz aqui Talvez a gente mude de local depois Mas por enquanto vai ficar aqui A gente já tá colocando a água A gente vai colocar também A ornamentação, né Pra ele ficar bonitão E depois a gente vai tratar a água Pra colocar os peixes Então, ó Ele tá aqui na posição Vou começar a colocar pedras Eu vou colocar primeiro Umas pedras beijas embaixo Depois vou colocar umas rosas Acho que vai ficar bem maneiro A Rafa não tá em casa Então isso é bom Pra quando ela chegar Pá, ter a surpresa E ver o aquário pronto ali Mas, vamos começar a montar logo Porque a gente Isso daqui ela não fez A gente tá com pedindo pra cá Pra me ajudar A montar Tem esse negócio aqui também Que tem que estar no aquário Tem várias coisas, gente Ó, vou começar pelo chastalho Eu vou colocar essas duas aqui E depois vou colocar a rosa Acho que vai ficar bem Vai dar um efeito bem bonito Já vai combinar com o Hakus ali Que é rosa e amarelo Vou colocar pra vocês verem Como vai ficar Olha, gente Já tá ficando assim Olha lá Vocês tão vendo aqui Já tá ali, ó O cascalho Tá ficando ali Tá ficando bem bonito Tem que colocar mais água E colocar mais cascalho Então vamos lá E aos poucos Nosso aquário vai ficando pronto A Stephanie acabou de chegar E ela vai me ajudar bastante Pra agilizar esse processo todo De montar o aquário Colocar os peixes Antes que a Rafa Chega aqui, ó A Stephanie acabou de chegar Tá vindo pra cá E quero ver a surpresa A reação da Stephanie Vai ser uma reação engraçada Eu acho também Com certeza ela não tá esperando isso A Stephanie acabou de chegar E ela vai me ajudar Nessa montagem, Stephanie Ela nem sabe o que que tá fazendo aqui Você nem sabe, né, Stephanie Graças a Deus eu lanchei Não, não sei Mas você vai me ajudar bastante Eu preciso de ajuda Mas é o que que é pra fazer? É montar coisa? Eu surpreendi a Rafa E comprei uma coisa Que ela não queria Ah, isso é uma... Uma surpresa negativa O que que é isso? Peixes? Por que que você comprou peixes? Pra colocar no aquário Você comprou um aquário? E a Rafa sabe? Não Ai, coitada Coitada É, porque você falou que ela não queria É, mas então Surpresa, entendeu? A gente tem que ornamentar ele Vamos lá Me ajuda Tem várias coisas legais Ai, meu Deus Ai, viu? Já mudou Aqui, sabe? Tem tipo uma tela Pra botar atrás dele, assim Mas pra quê? Ah, pra fingir que... É, fingir que é o mar Me ajuda aqui Segura aí, viu? Meu Deus, impossível Mentira Vai O que que foi, pai? O que você tá fazendo de errado? Meu pai tá fazendo várias coisas erradas Você tá botando água É água normal que bota? É água A gente viu como é que colocava água Como é que tratava Ah, tá Vai ter que cortar Pode cortar Isso daqui fica dentro, né? Fica, né? É de plástico? O que que foi? Fazendo besteira Só fazendo merda O que que aconteceu? É comida de passarinho? Não, por quê? Acho que a gente vai ter que jogar essa água Que a gente colocou por fora Por quê? Porque eu tinha que enxaguar a pedra Antes de botar ela lá Ai Tinha que lavar a pedra? Bom, gente Nós já começamos a ornamentar Agora, assim Com tudo enxaguado, né? Lavadinho Olha só Como tá ficando maneiro Tá bonito, né? Vou começar a colocar também aqui Acho que vou colocar O do mergulho do bem aqui O que que você acha? É, acho que tá bom Tá bom, né? Bota essa casa lá atrás Essa casa aqui Grandona lá atrás Assim, né? Por aqui Nossa, muito grande Isso, não acha? Aqui assim Acho que tá bom a casa E aí tem esse daqui ainda, ó Onde eu boto esse? Desse lado? Aqui assim? É, bota aí na frente Isso Agora eu vou colocar essa flor Onde você acha? Aqui atrás? Tá bastante coisa, Felipe Coitado dos peixes Não tem nenhum lugar pra morar Não, vai ter lugar sim É porque aí vai ficar tudo cheio Essa flor vai flutuar assim, sabe? Entendi, entendi Entendeu? Vou colocar aqui E tem mais uma Caraca, tem mais uma? Vou colocar Meu Deus Olha como tá ficando Aqui do lado tá bonito Agora se começar a encher Quando começar a encher Vai dar pra ver melhor o efeito Ah, tá Ainda comprei uma água-viva também Que é pra colar na lateral Meu Deus Não, mas é pra quê? Qual é o função da água-viva? É só decoração mesmo Ah, é decoração? Entendi Ah, você prende ali Ah, prende Entendi Ah, vai ficar maneiro Nossa, dá até medo, sabia? Dá, né? Uhum Ai, vai ficar maneiro Ai, vai ficar maneiro Ai, que maneiro Já dá pra ver aqui, ó O pirata e o... Que maneiro Tá legal, né? Tá ficando top Vou colocar outra água-viva Vou botar uma de lado Outra do outro Isso A gente chega a ver Uma coisa mais aleatória Mais aleatória, né? Porque agora é o momento Que a gente tem que Concentração Essa água aqui Tem que estar na mesma Temperatura da água Que do aquário É um momento Meio crítico Mas estamos indo muito bem Estou me sentindo um biólogo Bom, meu pai vai começar A soltar os peixinhos Esse daqui vai ser o primeiro Vamos lá, pai Vai abrir ali Já vai jogar ali no aquário Esse daqui é um peixe Que normalmente fica lá No fundo do aquário Então ele vai ficar aqui, ó Vamos ver Vai soltar o primeiro, Stephanie Ó, tá difícil? Não, é porque é uma situação Que deixa a gente nervoso, né? Estou me sentindo um biólogo Estou fazendo com tranquilidade Porque os olhos estão aqui Já acostumados com a água Então a gente vai começar a soltar Aos poucos Sai, peixinho Voa! Voa não, nada É nada Ele não voa Vamos ver ele entrando Ele é um peixe de fundo Eu quero ver Ele é um peixe de fundo Calma, pai Você é um peixinho Você vai tacar ele? É, chega mais pra perto Não saca ele, não Você vai tacar ele? Já foi pro fundo Ó, ó Já tá vendo o aquário Já chegou aqui, ó Olha o nome dele Já tá analisando O nome dele não dei, não Ele gosta de sugar as coisas Ele fica limpando o aquário, sabe? Tá morto agora Caraca, Estéfa Não, é que ele parou aqui Ah, ele é assim mesmo Ele acostuma, entendeu? Ele tá ali, ó Acostumando E ó, vamos liberar mais quatro agora Estéfa, meu pai vai liberar mais quatro Vai, pai Vira mais perto Liberou Liberou Eles estão aqui Eles já estão subando aqui, ó Ai, que nervoso Ih, agora fechou a situação Meu Deus Pega pano, Estéfa Olhou o armário Meu Deus Muitos panos Muitos E galera, depois de muito tempo O dia inteiro, Estéfa Que a gente ficou atrás Dessa estrutura Pra conseguir colocar esses peixes aqui O aquário está pronto Os peixes estão felizes Olha como ficou, galera Olha só como tá vivo A água-viva tá ali, ó Tá vendo? Ai, tem peixe namorando ali, não Os peixes estão namorando ali, ó Estavam dando beijos Esses daqui estão aqui, ó Bem perto dos piratas Tem um que tá colado Ele fica colado no vidro aqui, ó É, eu gosto, eu gosto Eles são feios Vai ser uma ideia Eles são meio feios Mas eles sempre ficam colados ali No vidro do aquário Porque eles trabalham O resto não difere Eles ficam limpando, né, Estéfa? O resto dos peixes são de férias, entendeu? E agora é só esperar a Rafa Pra ver a reação dela Eu acho que ela vai ficar bonadona Não, você acha? Eu tenho certeza Ela vai ficar apavorada Eu acho assim Ela vai falar O que é esse? Primeiro que ela vai pegar a casa É uma bagunça por causa disso Me ajuda a arrumar, hein? Tem pedra em todo lugar Tem água espalhada no móvel, entendeu? Panela Panela Bom, mas eu acho que deu certo Os peixes estão felizes Eu vou alimentar Só falta colocar o nome deles É verdade Vou alimentar, vou alimentar Vamos alimentar os peixes, Estéfa? Esse que é o problema Por quê? Pessoal, o peixe morre pela boca Você não pode colocar muito peixe Ele falou que é pra, assim A gente tá bem E é pra colocar muito pouco Ah, é bem pouco Porque senão Já viu Vai Deixa eu mexer Vou jogar esses aqui, só Coitada Olha, só pra comida Vamos ver, vamos ver Ah, fica aqui em cima Boiando Será que a gente vai pegar? Ih, o primeiro já viu, hein? Olha, eles estão subindo Estão comendo Eles estão comendo Que fofinho Caraca, ele pegou uma pedação Caraca, ele pegou uma pedação Você viu? Bom, Felipe Bom, gente A Rafa acabou de chegar aqui Na mansão O carro dela acabou de estacionar ali Ela tá fechando o portão E vamos ver a reação dela Quando ela ver o que eu comprei Vocês já sabem Não vou falar pra ela não escutar, né? Bom, antes de pegar as compras Vem aqui Eu quero te mostrar uma coisa, tá? Fecha os ordens Vem cá Vai, agora fecha 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 e me dá uma Com a tigua Não pode olhar, tá? Tá bom Tá, fecha o olho, não abre, tá? Mas se você deixar o caí Não deixa não, não Eu tô segurando Não, você não tá avisando O Dr. Degrão Fecha o olho, hein? Eu tô tentando pegar alguma coisa Não é nada não Uma surpresa diferente, assim Nossa, tá com medo Pode que você vai ficar com raiva Ah, então eu não quero abrir A sua reação Ai, que raiva já Tá 1, 2, 3 e... Pode abrir Ai, não, Felipe! Caraca! Poxa, Felipe! O que que você achou, amor? Tá querendo bater com a bolsa? Caraca, Felipe Pô, o que que eu falei com você? Sério, cara Você falou que não queria Você diz uma conversa das coisas Você falou que não queria Mas eu comprei pra ver sua reação Você mora sozinho? Não Olha só, Felipe Olha que grande Qual o nome dele, amor? Tem uma coisa Tem Olha aquele ali Olha aquele do lado Esse daqui, ó Matinho, Felipe Tira ele daqui Ele tá no novo habitat dele Mas você não sabe limpar Você não sabe cuidar Vai morrer tudo Você vai me ajudar Eu não vou Eu não quero mais trabalho Quando a gente for viajar Quem vai alimentar? Meus pais Se eles forem com a gente É, pode ser Qual o nome desse daqui? Não, os seus pais Ah, tá Achei que fosse os peixes Tadinho Tadinho Eu não quero Meu amor Vai morrer tudo Eu tenho trauma Todos os meus morreram Morreram? Por quê? Tô lavando o aquário Mas esse daqui tem tampa E quando eu acordava Tava virado de cabecinha pra baixo Fala do aquário? Também Às vezes no chão Pode ficar a luz? Pode, pode ser a luz própria pra eles Aí tem a luz vermelha Eu acho que perturba a vista deles A branca E essa daqui é meio rosada E todas essas coisas de dentro Eu comprei Pensando em você É vidro? Não é vidro? É vidro não, amor É sim E a temperatura, tá certa? Ah, a temperatura é certa Eu comprei Aqui é um termostato Tá aquecendo a água Por que? Água aquecida? É, pra ele Aquecida O que é isso? Pra eu colocar comidinha Você comprou comida? Comprei Aí aqui é o filtro Você vai limpar, né? Tem que limpar Vai ficar um cheiro horrível, tá? Fica ruim o cheiro? Fica cheiro de peixe, né? Por que você fez isso, amor? É, um vídeo pro meu canal Sério, eu vou ficar chateada com você Por quê? Porque, poxa Mas daqui a pouco você aparece com um cachorro Não, não Eu vou perguntar Porque esse daqui é só peixinho Olha a comida dele Mas tem que cuidar, amor Aqui a comida Eu não quero responsabilidade Eu não vou cuidar Eles estão felizes, olha Por que eles estão felizes? Eles são amigos Eles estão nadando lá Bom, gente Vocês viram a reação da Rafa Foi uma mistura de sentimentos Inicialmente ela ficou meio triste Depois agora já tá levando os peixes já pro coração Não, não tô acreditando Tô esperando acabar pra você levar isso pra algum lugar Então, galera Deixa o like aí embaixo Capricha no like Se inscreve aqui no canal também Pra vocês verem mais trollagens Coisas loucas que eu vou fazer aqui com a Rafa Acho que eu vou criar um quadro do canal Fazendo coisas loucas com a Rafa Não vai criar não Porque aí vai acabar seu relacionamento Melhor não criar não, galera Mas deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau